Quem é feliz? Dá uma glória a Deus. Eu sou feliz, sabe por quê, irmãos? Eu não era nada, aí Jesus me chamou, me lavou com o seu sangue e disse, tu vai me adorar e aonde você chegar, eu vou derramar a minha presença. Quem acredita que Jesus está aqui? Eu acredito que Jesus está aqui porque quando o meu amigo, meu pastor, me convidou para fazer três sexta-feiras aqui, eu falei, Jesus, se o Senhor não estiver lá, eu não vou. Mas se o Senhor estiver lá, eu vou chegar e vou adorar a Deus e Deus vai mudar a história de pessoas ali naquele lugar. Você acredita que Deus está mudando? Quem acredita dá uma glória a Deus. Só o violão, só o violão, segura. Por toda a minha vida Cante comigo, por favor, por favor. Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta cova Que me leva até o céu Você pode cantar comigo? Já vivi tantos perigos Vento forte que passou Eu já vivi tantos perigos Diga, mas tua voz me acalmou Diga, diga Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Você diga Não há ferro A igreja canta, por favor Nem Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É cura Escudo Para os que nele creem Segura, meu batera O que eu quero deixar nessa noite A primeira profecia Eu quero deixar O primeiro decreto É que o Senhor Jesus Está quebrando ferrolhos Derrubando muralhas E dando vitória Para cinco pessoas aqui Que as portas estão fechadas Mas o Espírito Santo Me faz saber Ele me mostra uma chave Na mão E está dizendo Para cinco pessoas Aquilo que você não viveu Se prepara que em 2022 Algo novo vai acontecer Algo diferente Talvez você olhou Para a sua situação E disse Cinco pessoas aqui Ah Deus Não aconteceu nada Em 2021 Sabe por quê? É que o melhor Está para chegar Esse ano Na tua vida Continuemos louvando a Deus Também sei eu Que tudo pode Escante comigo Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Quem acredita nisso Abre a tua boca e diga Não se frustrarão Vem baixinho Trabalar Mas os Mas ninguém Perde Olha pra mim Eu tinha todos os motivos Pra reclamar Pastor Eu tinha todos os motivos Igreja Pra querer desistir Eu nasci cego Eu nunca pude ver O rosto dos meus filhos Eu nunca pude ver O rosto da minha esposa Mas quando Jesus Falou comigo Que tinha um projeto Na minha vida Que tinha um plano Na minha vida Ele falou pra mim Ninguém Vai conseguir impedir O que eu tenho Pra você Talvez pessoas Olharam pra você E disseram É impossível É improvável Não tem jeito Mas Deus Tá dizendo pra você Eu posso tudo Eu faço tudo Tem gente aqui Que não tá entendendo Mas vai começar Da glória Porque Deus Tá dizendo Ninguém vai conseguir Impedir O projeto Que eu tenho Não se frustrarão Se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas se Deus Tá aqui Tá Carlos Lacerda Ele vai te abençoar Pois eu estou contigo Tem gente que já tá começando A dar glória E aí Eu vou dar lugar aqui Pastor Will Sabe por quê? Jesus tá dizendo Pra gente aqui Não acabou não Eu ainda estou no controle Da boca Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas eu tenho um plano contigo Se prepara pra adorar É que eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Eu estou contigo E aí Ninguém pode ir Parar Tem uma pessoa aqui Que o Espírito Santo me disse Que tu não tava conseguindo dormir direito Toda madrugada tu acordava E começava a chorar E o Espírito Santo Tá dizendo pra você Faça o cair por terra Um espírito de depressão hoje Porque Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Olha aí Jesus tá visitando alguém ali E eu já tô ouvindo alguém chorando Porque é com você Eu estou 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 Estava Tem gente pensando Meu Deus Acabou tudo Não tem jeito Mas Deus tá dizendo pra você Eu fecho a sepultura hoje Se tu crer Eu tiro tudo aquilo Que Satanás tá colocando Pra embaraçar tua vida Se tu crer E ainda te digo mais Vou eu visitar alguém Da tua casa Porque a tua oração Chegou ao meu trono Amanheceu Nada pesquei Você pode cantar comigo Por favor Parecia ser Parecia ser Apenas Estava cansado Sem forças Desanimado Decidi dar Lá Pra tudo ir Parar Mas Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que está difícil Não pare Que ele está vendo Ó Correu todas as tuas lágrimas E mandou Botinho Pra lá Madureka Lá Pegue o que ele te entregou E volte Pra aí E quem mandou Lá Aê Meu baixinho Volte para o mar Alto Do lugar Quem mandou Lá Lá Aê Quem mandou Você Parar Volte para o mar Alto Do lugar Tá chorando Por quê Se você tem um Deus Que cuidar de você E nunca te esqueceu Canta comigo Por favor Ele sabe E te dá Bacanore Me dará E Olá Baxanarabaxo E mandou Te dizer Que ele está Cuidando Lembrar de onde Você veio Aonde Que você Chegou Lembrar de todos Os lembramentos Que você Passou E aí Não era pra gente Estar aqui Mas Deus Falou Assim É que Saí Eu já Vou honrar E onde Tu botar as mãos Eu vou Abençoar Não Vai Vai Quem cuida Se tiver Crente Vai Levanta Deus Deus Mandou Te dizer Que vai É com Já 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 Deus Mandou Te Falar Que tudo Vai Ó A mãozinha era torta Não dava não Lembrar de onde Aonde Que você Lembrar de todos Os lembramentos Lembra Não era pra gente Estar aqui Mas Deus Falou Assim Esse aí Vou Levantar E onde Tu botar as mãos Eu vou Abençoar Eu quero Ouvir as Vozes As Vozes As Vozes Não Chores Quem cuida Não Não Tem mais Gente Aqui Por favor Por favor Lê Que te Ama Deus Mandou Te dizer Meu Baixíssimo Que vai Só porque você Chegou e pegou Esse baixo Na mão Deus manda Dizer pra você Não se preocupa Não Viu Baixíssimo Aquilo que Deus Colocou Nas tuas mãos É seu E ninguém Vai tirar É mal A Tchou É mal A Tchou É mal Mando Terminou Toreba Ela Bacandoré Deus Deus Mandou Te dizer A tua Vitória Vai Chegar 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 Vai Chegar 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 Vai Chegar Vai Chegar É só Você A Ele Adorar É só Você A Ele Exaltar Que o teu Milagre Vai Chegar 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 Quem crê? Chegar 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 Eu não sei Andar sozinho Com minhas Forças Eu não consigo Olha o que Deus Está dizendo Para alguém Aqui Preciso Ser Alimentado Por ti Preciso Ser Guiado Por ti Preciso Ser Carregado Por ti Senão Sozinho Eu vou Desistir Significando Que eu sou Vulnerável As coisas Daqui Ó pai Em tuas mãos Segura Estou Me ajuda A prosseguir Lindo céu Nós vamos cantar Lindo céu Nós vamos morar E quando lá no céu O pastor Dário Chegar Os olhos Dele Jesus Abrirá E ele vai dizer Dário pode adorar E ele vai dizer Pastor Dário Venha cá Que eu vou te mostrar O que a terra Não mostrou Deste lado Você pode andar Deste lado aqui Tu pode caminhar Do outro lado ali Tu pode passear E aqui no meio Tu pode adorar Sinta aí minha presença O céu é todo seu O céu é todo seu Se você não vem Se você não vem sexta-feira aqui Pra sentir poder Fica em casa Mas se tu veio Faz um favorzinho Abre essa boca Sinta-feira aqui na glória Sinta-feira aqui na glória Sinta-feira aqui na glória Vai enxergar Os meus olhos Os meus olhos vão se abrir E a Deus Vou adorar Meus olhos vão se abrir E a Deus Vou exaltar Eu não tô nem aí Pra que essa terra Me falou Eu sei que lá no céu Eu vou louvar O meu Senhor Aqui ó Santo A igreja Santo Santo Imagina o coral Todos nós iremos cantar Você tá entendendo O que Deus tá te falando Aqui nessa noite? Lá no céu Não vai ter cego Nós vamos cantar E adorar Imagina o coral Pastor Dário lá Vai ter as listas abertas Pastor Pastor Dário lá Vai ter as mãos boas Pastor Dário lá Vai poder andar Pra todo lado Baixista Pastor Dário lá Vai poder Ver o rosto Do Deus dele Amado Vai Aqui Talvez alguém Diz Por que que esse cego Não reclama? Senta na bateria Toca a bateria Toca o baixo Toca o teclado Toca o violão Eu tenho uma garantia Irmãos Você vai vir Sexta-feira aqui Mas Deus vai te libertar De uma coisa Sabe o que? Tem gente que já esqueceu Que o céu existe Que Jesus vai vir buscar a noiva Mas a campanha que a gente vai fazer aqui na sexta-feira A gente vai sentir poder Vai sentir um são Quando tiver algum demônio Ele vai ter que correr Ele vai ter que bater em retirada E o que tiver acontecendo na sua vida Deus vai resolver Mas se você ficar de boca fechada E não der glória Fala A mãozinha não mexia A mãozinha não mexia Os cinco dedos do pastor Baixista não conseguia fazer arranjo Mas ó Eu não conseguia tocar o contrabaixo Mas ó A mãozinha não mexia A mãozinha não tocava a bateria Mas você viu eu sentando ali Acompanhando o último hino Que os meninos louvaram aqui Teclado e bateria Você tá reclamando do que? Para de reclamar E começa a glorificar Deus Para de murmurar A igreja não é pra você ficar O cantor é cego Aqui nós estamos Para dar glória Para Deus Irmãos Se você vem aqui Com teu coração contrito E quebrantado Enche essa casa de glória De sexta-feira Eu vou fazer três sextas Mas não quero ver crente murcho não Irmão Eu quero ver crente Que vem aqui para dizer Tu me adora E eu visito a tua casa Tu me adora E eu visito a tua Tu me adora E eu visito a tua casa Tu me adora E ninguém mais te humilha Tu me adora E eu derrama A minha graça Tu me adora E eu expulso os demônios Tu me adora E eu envio ninguém Pra lutar Tu tem que me adorar Parar Parar de reclamar E só me engrandecer Pra minha presença Aqui descer Mas se tu se dispuser Qualquer momento Você adorar Aqui nessa igreja A coisa vai pegar A glória A glória vai chegar A graça vai encher E o renovo Vai Descer Há quanto tempo Tu não fala em mistério Há quanto tempo A línguas estranhas Não vem Mas sexta-feira Aqui Pode chegar Que aqui poder Tem 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 Graça Aqui Renovar Tem Tem Milagres Acontecendo Quem acredita Já enche essa casa De glória Deixa eu ver Se tem crente aqui Ou se eu tô ouvindo Pregar pra geladeira Ô glória Ô glória Tem crente aqui Tem crente aqui Deixa eu ver O melhor glória De quem tá vivo Quem tá vivo Por favor Dá glória A Deus Quem tá vivo Por favor Diga Aleluia Ainda não tá proibido Você glorificar A Deus no Brasil Então aproveita Que é por pouco tempo Jesus está voltando Então dá glória Aí Jesus Ah eu vou dar lugar Aqui Mas tô indo Porque eu tô sentindo Uma graça Desse altar Uramaia Se tiver Um glória A Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu só vejo com o ouvido Deixa eu ver Ô pastor Eu não tenho o costume De dar tanto glória Assim Então vai se acostumando Que se esse ano Eu for bater carteirinha Aqui Ô você muda de jeito De adorar Culto não é culto Pra tá morno Não Culto é culto Pra você vir adorar Ai pastor Mas eu sou empresário Não interessa empresário Tu nasceu pra dar glória Antes de nascer Pra ser empresário Ai pastor Mas eu sou Eu fiz Não interessa Quem fez chapinha Antes da chapinha Tu nasceu Pra dar glória Chamaram um cego Além de cego Doido Pra fazer campanha Pastor Willard Venha fazer as ofertas Meus filhos Aplauda Jesus Igreja Glória a Deus Amém Você está abençoado Glória a Deus Por a sua vida Aplauda Jesus Bem forte Esse é o pastor Dário Desde nascença Ele é cego Mas está adorando Ao Senhor Diga aleluia Glória a Deus Se você adorar a Deus Aleluia Troca todos os instrumentos